Deputados estaduais, professores, alunos, servidores em geral e o vice-reitor da UESP participaram de audiência pública no teatro da Assembleia Legislativa que tratou da situação da Universidade Estadual do Piauí. Nós temos alguns problemas que são urgentes. Está sendo discutido, avaliado todo o quadro e buscando alguns encaminhamentos. Obviamente esses encaminhamentos ainda passam também pela discussão com a categoria, com os estudantes a discussão no conselho, nos conselhos da universidade esforços da administração superior que está buscando junto com professores discutir essa situação e buscar aí um encaminhamento que possa de fato atender aí na sua emergencialidade embora se tenha dificuldades de dar esses encaminhamentos porque tem alguns vetos, por exemplo, com a questão da LRF. Como é que você vai fazer um concurso com a LRF? Então o Estado não pode autorizar esse concurso. Concurso para professor substituto. Está lá, a própria lei que trata dessa questão coloca o limite da universidade como 20%, só até 20%. A gente já atingiu esse teto. Então é uma discussão que deverá ser feita, mas isso aí passa ainda por uma discussão que vai levar um médio, um curto e médio prazo. Não se resolve de uma hora para outra. A deputada estadual Tereza Brito, uma das propositoras da audiência coloca a falta de autonomia financeira da UESP como o maior obstáculo a ser vencido. É o maior obstáculo hoje. A Assembleia tem autonomia financeira, o Tribunal de Contas tem autonomia financeira, o TCE tem autonomia financeira, a Defensoria Pública tem autonomia financeira. Então é preciso que a universidade tenha sua autonomia financeira e ela está parada na Constituição Federal para ter essa autonomia financeira. A partir daí ela vai se planejar, ela vai se organizar, ela vai fazer a sua gestão. Para a coordenação de comunicação do Sindicato dos Professores da UESP, a estrutura física é uma grande dificuldade para a execução do trabalho de ensino na instituição. A universidade se faz com ensino, pesquisa e extensão. Esse é um tripé, condição básica para você ostentar o título de universidade. A Universidade Estadual do Piauí tem mal conseguido fazer o ensino. A atividade de pesquisa e extensão é comprometida porque não é laboratório fazer pesquisa. E a atividade de ensino tem sido comprometida, as coordenações, duas ou três coordenações foram caídas por conta de uso do temporal, sofreram quedas de árvores e foram comprometidas. Com todas as dificuldades, o déficit de professores da UESP chegou a 568 disciplinas em aberto. Para amenizar a situação, a UESP, através de ajustes e medidas internas, conseguiu suprir a carência em 126 disciplinas. Estamos em tratativa do governo de possibilidades ainda de fomentar uma possibilidade de contratar para o sistema de bolsa professores, mas que ainda não está vinculado, não tem certeza. Mas a universidade, nós da Pró-Reitoria, estamos em tratativa direto com as coordenações de curso para que esses alunos possam assistir às aulas que tenham emendas de disciplinas comuns em cursos, outros que não sejam eles na matrícula dele de, por exemplo, estatística de geografia, que ele possa assistir estatística em história, por exemplo. Alguns professores também, nessa luta pela nossa universidade, eles têm uma carga horária hoje bem mais no que diz respeito em termos de conteúdo de disciplina. No lugar, por exemplo, dele dar quatro disciplinas, hoje eles ministram até cinco. Isso é um voluntariado mesmo próprio do professor, no que a gente tem muita gratidão a esses professores que hoje vestem a camisa da nossa universidade.